como financiar um imóvel de 250 mil fala turminha sejam bem-vindos ao canal da seja best para mais um vídeo maravilhoso e hoje um vídeo super específico respondendo ao ponto porque de fato a gente vem produzindo muito conteúdo falando sobre financiamento trazendo simulações mas eu sei que vocês gostam que a gente traga tudo mastigadinho com a resposta na ponta da língua e é isso que a gente vai fazer hoje trazendo dicas de como conseguir uma boa taxa quanto você tem que juntar de entrada como conseguir esse financiamento não é uma didática bem dinâmica de como se preparar e saber se você está no momento certo e as dicas obviamente para fazer você economizar dinheiro e fazer um ótimo financiamento e conquistar a sua tão sonhada casa própria e para você que não me conhece está chegando pela primeira vez muito prazer o seu Gaspar aqui da seja best o melhor canal deste youtube que fala sobre crédito crédito imobiliário empreendedorismo e outros temas então já se inscreve tem um botãozinho aí para você receber notificação de todos os vídeos maravilhosos de todos os temas que a gente vem trazendo inclusive como eu falei esse vídeo direto ao ponto mas a gente tem uma porrada de vídeos inclusive um vídeo que logo logo eu e o ala estamos felizes tá chegando em 100 mil visualizações depois dá uma conferida lá e também nos nossos outros canais estamos em todas as redes sociais inclusive no nosso canal do telegram que a gente tem o café com a best notícias todos os dias para vocês estarem sempre bem informados em posse das informações para tomar sempre a melhor decisão também comigo para descobrir como financiar o imóvel de 250 mil reais o outro me começando pelo começo como diz aí os portugueses né de fato falando sobre quais imóveis são aceitos para você não ficar perdendo tempo escolher um imóvel que não se adequa e não vai ser aprovado no seu financiamento você acabar perdendo tempo com a dinâmica que imóveis para você conseguir boas taxas é um financiamento dentro das melhores práticas aí disponíveis no mercado tem que ser o imóvel residencial que que móvel residencial uma casa um apartamento uma casa em condomínio qualquer situação nesse sentido agora começa aí pra terreno alguns outros tipos são outras modalidades que a gente vai desenvolver custo de obra engenheiro tal então sai um pouco do foco o foco é você que quer comprar aquela casa pegar sua mochilinha né mobiliar e morar de fato foco residencial e que esteja com a documentação em ordem ou seja um imóvel averbado a gente fala muito disso no mercado as pessoas têm dúvida que o imóvel averbado e de fato conste lá na matrícula certinho a construção ou se for um apartamento e já tem o habito seja que a documentação em ordem para poder fazer esse financiamento e aí definido né entendi boa legal gaspar já sei que é uma casa um apartamento com a documentação em ordem show de bola e o imóvel 250 mil quanto que eu tenho que ter de entrada para conseguir de fato comprar o imóvel 250 mil turminha a regra de mercado é a seguinte é 20 por cento de entrada pois o banco te financia até 80 por cento do valor de avaliação deste imóvel então para o imóvel de 50 mil você teria que ter uma média de 40 mil reais de entrada para comprar este imóvel como que você pode fazer isso né de fato algumas pessoas juntam durante o tempo de serviço o famoso fgts que inclusive tem ou esse esse essa situação de quando você vai comprar o imóvel ou infelizmente quando a pessoa acaba perdendo seu emprego é um fundo de garantia mas para quem vai comprar você pode compor inclusive pode ser um pouco com fgts um pouco com recurso próprio e juntando 40 mil reais você já estaria apto a financiar os 8 80 por cento então em média só para vocês poderem já ir programando outras contas porque aqui uma média 250 mil pode ser 80 300 não importa você vai ter que juntar 20 por cento e como vai funcionar isso você vai pagar direto para o vendedor mas gaspar quando eu pago isso pelo amor de deus galera depois de assinar os contratos com o banco tá tudo certinho você pode fazer um pré-contrato mas nunca pagar nada a frente né sem saber que vai dar tudo certo com o financiamento inclusive o financiamento te ajuda a ter uma segurança porque o banco vai analisar todos os processos vai analisar o vendedor vai analisar o imóvel e caso tenha qualquer problema o banco não vai aprovar e é uma segurança para você você está protegido então de fato vale muito a pena é ter essa observação e aí botar na cabeça 20% de entrada pago o vendedor como você bem entender como você acordar com o vendedor e aí galera agora que entendemos é pouco tipo de imóvel já sei quanto eu tenho de entrada como que está o mercado das para me fala e como é que estão as taxas de juros por um momento que a gente vem vivendo aí selic né 375 inclusive na última reunião né o copom famoso lá que define a nossa selic permaneceu não teve mais aumenta de vinha galopando aí em vários aumentos consecutivos travou isso nos dá o que justamente uma perspectiva de permanecer ou até diminuir ou seja chegamos quem sabe em um teto né de taxas de juros não pode baixar gaspar turma não vai baixar muito rápido então provavelmente num horizonte de seis meses um ano até mais a gente deva permanecer com essas taxas mas como que está o mercado hoje média de taxas galera de nove e meio a dez porcento ao ano tá isso tô falando um apanhado de várias instituições financeiras tá falando de bancos estatais bancos privados ou seja já um apanhado médio de taxa de juros esse tipo de produto né quando a gente fala uma taxa média de nove meia dez porcento é o famoso produto com apagação da tr taxa referencial porque que a maior parte desses bancos trabalham com a tr porque é geralmente enquadrado dentro do famoso sfh sistema financeiro de habitação que o dinheiro vem da fgts cadena de poupança é um dinheiro que vem do governo então todo mundo é meio igual ali briga por milésimos de taxa mas a questão sempre o que quem te entrega o melhor serviço tá então falando em taxa média nove e meio a dez porcento ao ano e depois vou fazer simulação você ver quanto que vai ficar a sua parcela mas quais são os custos além do financiamento e parcela mensal que você vai ter na hora de comprar um imóvel além da entrada né muito importante isso bom você vai ter dois custos principais na hora de fazer um financiamento o itbi que é o imposto sobre transmissão de bem imóvel que é um imposto municipal pago na prefeitura onde o imóvel está localizado para transferir para o seu nome sem isso né você não consegue transferir e esse imposto de fato é duas maneiras que você pode pagar você pode pagar com recurso próprio vamos porque você tem lá entrada mais uma graninha sobrando ou incluir no seu financiamento 99% das pessoas que a gente faz financiamento gostam de incluir pagar parcelado não faz sentido você descapitalizar um segundo custo é o custo de registro de imóveis justamente quem vai fazer essa transferência para o seu nome alienar o banco tudo certinho né e de fato também você pode incluir esse custo um terceiro custo mas não seria o principal comparando a tudo isso as tarifas bancárias e ela vai ser é diferente de acordo com cada instituição que a tarifa de cadastro avaliação de imóvel esse tipo de custo todos esses custos podem ser inclusos alguns bancos você vai ter que pagar na frente vai ser ressarcido no final do processo alguns bancos pagam isso na frente pra você por isso que é legal você ter uma assessoria nessa fala a sua realidade em base com base na sua realidade vai se adequar um banco melhor para é para o seu caso de fato entendendo essa questão de custos uma dica maravilhosa aqui para você que está financiando pela primeira vez sua primeira aquisição para quem for fazer a primeira aquisição você pode ter um desconto de até 50 por cento em cima desses custos ou seja e tbi vai custar metade uma média nacional de tbi é três por cento ou seja eu comprei móveis 50 mil você vai ter 7.500 reais de imposto vai pagar metade se for primeira aquisição custos de cartório numa média também lá dois três mil reais também vai pagar pela metade tá então quando que você consegue ou você de fato vai se habilitar a isso você vai informar quando vai fazendo financiamento que de fato é a sua primeira aquisição e tem algumas regrinhas para isso mas para a gente não alongar muito se enquadrou na rega você tem direito a esse desconto bom turma então vamos fazer agora uns exemplos né como eu tinha prometido de simulação para vocês entenderem também as opções de tabela se é praes cessar que eu vou falar um pouquinho rapidinho disso vamos ver quanto que daria a primeira prestação a última prestação e um bônus como eu tinha prometido vou fazer mais algumas algumas opções de valores de imóvel né vamos fazer o 250 mil que era prometido o 350 mil e o imóvel de 500 mil quando precisa de entrada e quanto que daria as prestações beleza bom fiz rapidamente até aqui a gente tem vários bancos porque nosso sistema de fato a gente tá plugado em várias instituições mas vamos concentrar nas três aqui do topo do da cadeia que tem a taxa média como eu falei de mercado talvez a mais a caixa não tá aí a gente realmente não trabalha com a caixa mas também tá nesse patamar de taxa a gente tá atento a isso mas vamos lá então o imóvel de 50 mil como vocês podem ver aqui de 50 mil traria uma média de 210 mil reais de financiamento seria a possibilidade então aqui olhando pela média de cada instituição vamos botar aqui o mais vamos falar pelo mais caro né que hoje estaria aqui uma média do santander 999 ao ano aqui o custo efetivo total que é onde engloba né todas as tarifas como seguros custo de estruturação etc e aí 360 meses a gente fez aqui também com uma data base de idade de 42 anos uma idade média para entender seguro e a gente teria aqui uma prestação inicial de 2,410 e a última prestação em 622 reais agora Gaspar porque na tabela saque quanto que daria na price né de fato hoje a maior parte das instituições trabalha só com a saque né hoje a caixa seria o principal player que abre essa possibilidade de tabela price qual que é a diferença de cada uma a gente tem um vídeo que a gente explica na prática de diferença a gente vai deixar um card para vocês olharem mas basicamente a saque é a famosa decrescente ou seja amortização é constante então te dá uma previsibilidade de pagar mais rápido essa dívida e caso você fique pagando até o final você pode economizar mais dinheiro alguns comentários que eu já andei lendo lá no canal né Gaspar mas a mas se a pessoa juntar essa diferença e for amortizando pode dar elas por elas pois é mas galera não é essa disciplina do brasileiro é muito mais válido você ter uma prestação que as vezes até se igualar um aluguel muitas vezes um pouquinho mais e pagando a sua parcela cai no tempo do que contar com essa disciplina brasileiro juntando dinheiro se não está investindo não sabe guardar dinheiro então confia em mim vai valer mais a pena vocês vão me agradecer lá na frente por ter escolhido a da tabela saque bom agora como um bônus que que eu gostaria de trazer aqui para vocês um imóvel de 350 mil aonde 20% dariam 70 mil reais daria para financiar 280 mil eu sou bom de matemática se eu errar ferrou né tô fazendo a cabeça vamos lá 280 mil e aí que que mudaria eu teria uma entrada um pouco maior 70 mil reais um financiamento de 283 mil que que mudaria uma parcela inicial de 3194 e uma última prestação de 818 reais na mesma ordem vamos fazer o exemplo de 500 mil é legal para vocês ilustrarem porque às vezes tu tá com uma né tá com uma cabeça de 250 cabe um imóvel um pouquinho melhor pode fazer um investimento né também tem uma surfar uma valorização melhor é da realidade cada um vai de acordo com a sua renda que eu vou falar disso o imóvel de 500 mil você teria que dar pelas contas né 20% de 100 mil poderia financiar até 400 o que que mudaria fiz aqui o cálculo de novo uma parcela de inicial de 4.537 reais e uma última de 1.154 reais essa é esse seria o gap mas Gaspar beleza achei top acho que eu consigo pagar como é que funciona na prática a renda comprovada que o banco vai exigir de você é três vezes o valor da prestação ou seja um comprometimento de renda de até 30 em alguns casos até 35% então você precisa ter três vezes essa essa renda e como você comprova essa renda primeiro o banco vai analisar obviamente seu endividamento com o mercado então exemplo Gaspar eu ganho 10 mil eu posso assumir então aquela parcela de três e pouco por isso você já tiver um carro paga mil reais então você já não pode mais assumir uma parcela três e pouco você de dois e pouco e assim por diante é sempre o que você tem de margem líquida para poder fazer esse financiamento e a parte de comprovação de renda primeiro o banco faz um apanhado automático do seu score de mercado como está suas rendas e depois de fato caso necessário na maior parte das vezes comprovar a renda através do seu imposto de renda e dos seus estratos bancários anexo a documentação de imóveis basicamente é dessa maneira que o banco vai analisar a renda para aprovar esse financiamento bom turminha agora que a gente já fez esses exemplos aqui na prática para vocês né trazendo um apanhado rápido de todos os valores espero que tenha ficado bem claro para vocês e agora claro né novamente que a gente sempre fala quando você for fazer um financiamento não é igual comprar uma roupa simplesmente não gostar tá tudo certo é uma decisão importante se não a mais importante da nossa vida a nível de consumo né então nunca faça nada sozinho peça ajuda de um especialista desde o momento de comprar imóveis um corretor né um bom profissional na área do financiamento é burocrático realmente dá trabalho são decisões qual o produto eu escolho como é que é taxa que se adequa para mim então peça de um especialista você nunca tá sozinho nessa inclusive aqui com nós assim já best então pode fazer uma simulação à vontade é gratuito não custa nada nosso time tá aqui para lhe atender né e também que sirva de dica para você também ficar livre de consumir no mercado aqui nosso intuito do conteúdo não é que gerar um conteúdo para vender é gerar um conteúdo que empodere você a tomar sempre a melhor decisão então turminha espero de coração ter respondido esses questionamentos se ficou com dúvida comentem aqui à vontade a gente sempre responde o Alan tá aqui também atrás da câmera sempre respondendo também pedindo pode pode gravar novos vídeos se não se inscreveu no começo já se inscreve aqui para dar essa força aí para a gente compartilha o vídeo com alguém que tá querendo sair do aluguel e um grande abraço até a próxima e seja best você também